Salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal do MEI. E hoje vamos falar sobre o novo valor do boleto DAS de 2025, gente. Porque, por mais incrível que possa parecer, talvez você nem tenha dado conta disso ainda, mas já estamos encerrando o primeiro mês do último trimestre desse ano, galera. 2024 passou igual um trem-bala, né? Então, vamos agora trazer aqui pra vocês, nesse vídeo, uma explicação de como que funciona essa alteração que acontece todos os anos ali na contribuição do microempreendedor individual. E também eu vou mostrar pra vocês como calcular o novo valor do seu boleto que vai ser cobrado a partir de fevereiro de 2025. Então, fica comigo até o final. E já chega, gente, dando aquele like aí pra gente, se inscrevendo no canal se você ainda não é um inscrito. E bate aí no sino também pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do microempreendedorismo. Meu nome é Marlon Sérgio e você está aqui no meu, no seu canal Tem Renda, o canal do MEI, onde vocês são sempre muito bem-vindos. Então, vamos lá. E se você é novo no mundo do MEI, eu lhe apresento o boleto DAS. É através, gente, desse documento aí que o microempreendedor individual vai pagar os seus tributos, né? Que possuem valores e alíquota fixa. Diferente, galera, de qualquer outro regime tributário, o microempreendedor individual que fatura um real paga a mesma quantidade de imposto que um MEI que faturou 80 mil, por exemplo. Então, fica ligado aqui nesse vídeo, né? Presta bastante atenção, né? Principalmente aí nesse ano de 2024, né? Que está havendo muitas novas obrigações aí toda vez que eu faço um vídeo, né? Trazendo aqui a notícia, né? Respeito ali de alguma norma nova, algum cadastro novo, né? Que o MEI precisa estar aderindo. As pessoas falam, ah, mas eu vou voltar para a informalidade. Tem gente que chega até a falar que é melhor se tornar um ME. É, cara, o microempreendedor individual, gente, é o regime mais desburocratizado que existe. E sem falar, é claro, né? Que os valores dos tributos, gente, chegam a ser irrisórios perto de qualquer outro enquadramento tributário, né? Que exista atualmente. Então, cara, reclamar do MEI eu acho que é chorar de barriga cheia. Mas é claro, né? Respeito aí a opinião de todos vocês. Vamos começar, então, a analisar o nosso boleto DAS. Vocês podem ver que aí dentro desse documento a gente tem a relação aí de cada um desses três tributos. Então, vamos começar nossa análise aqui vendo primeiro os tributos chamados ISS e ICMS. Vocês devem lembrar que agora há pouco eu mencionei que o MEI tem a grande vantagem de pagar valores fixos. Então, gente, esse valor de R$5,00 que vocês estão vendo aí que representa o ISS, que é um imposto municipal, e R$1,00 de ICMS, que é um imposto estadual, eles nunca serão alterados. Qualquer microempreendedor individual sempre vai pagar R$5,00 de ISS e apenas R$1,00 de ICMS. Já o INSS é um pouquinho diferente, né? Apesar dele ter uma alíquota fixa, como eu também comentei agora há pouco, infelizmente a base de cálculo dele não é, gente. A base de cálculo aí desse tributo, gente, é o salário mínimo. E aí agora ficou muito mais simples de você entender o novo valor que vai pagar no boleto DAS de 2025. E é claro, também ficou muito mais fácil para entender por que o seu boleto DAS sobe todo início de ano. E algumas vezes, até duas vezes no mesmo ano, pode acontecer, como foi o caso de 2020. Salvo engano, também em 2022, o salário mínimo teve duas alterações. Por isso é muito importante, gente, vocês terem essa informação. Porque aquelas pessoas que foram lá no sistema, no mês de janeiro, emitiram todos os seus boletos ali do ano e depois deu salário mínimo sofrendo outra alteração, essas pessoas estão tendo problemas até hoje. Porque elas pagaram o mês de fevereiro até dezembro sobre uma base de cálculo que estava errada. É culpa do microempreendedor individual? Claro que não, né, gente? Culpa é do governo que liberou todos os boletos DAS. E a pessoa foi lá, imprimiu eles e fez o pagamento normalmente. E, infelizmente, inclusive o nosso canal tem um vídeo onde eu alerto isso e trago a informação que parece que no ano passado eles começaram a cobrar essa diferença. Um valor mínimo, mas que na hora da pessoa solicitar um benefício do INSS, pode acabar trazendo um grande transtorno para a vida dela. Portanto, gente, como eu disse, toda informação que você conseguir obter para estar cuidando melhor da sua MEI, ela é muito importante. Você precisa dedicar um pouquinho do seu tempo para assistir os nossos vídeos e aprender melhor a cuidar aí da sua empresa, entender o que você está pagando e tudo mais. Vamos agora calcular o possível valor do meu boleto DAS de 2025. Ah, Marlon, mas você não falou que a base de cálculo é o salário mínimo? E a gente ainda não sabe quanto que vai ser o salário do ano que vem. Bom, pessoal, realmente não tem como saber o valor oficial. Mas já podemos dar uma pesquisada aqui no Google e vamos encontrar uma possível previsão, digamos assim, do novo salário mínimo 2025. R$ 1.509,00, de acordo com FDR. Bom, já temos então uma base de cálculo, na verdade, uma possível base de cálculo do novo salário mínimo de 2025. Então eu pego aqui a minha calculadora, segundo o Google, o valor será R$ 1.509,00 e multiplico, gente, pela alíquota, que é fixa e representa apenas 5%. Logo, eu consigo ter aqui mais ou menos uma previsão de que só de INSS, a partir de fevereiro de 2025, eu vou estar pagando R$ 75,45. Aí o que acontece? Quem trabalha só com comércio vai acrescentar aí nessa previsão R$ 1,00 de ICMS. Quem trabalha apenas com prestação de serviço vai acrescentar R$ 5,00 a esse cálculo que a gente obteve aqui. E aqueles que, assim como eu, trabalham com comércio e também prestação de serviços, R$ 75,45,00, mais R$ 6,00, que representa 1 de ICMS e 5 de ISS. E esse é o maior valor que você poderá pagar aí no boleto DAS de 2025. É isso que eu tinha para passar para vocês. Espero ter ajudado. Espero que esse conteúdo aqui tenha agregado alguma coisa de positivo aí para a sua jornada empreendedora. E, pessoal, se gostou, deixa aquele like aí para nos fortalecer. Compartilha esse vídeo porque, assim como você, tem muitas outras pessoas que também precisam dessa informação. Então, conto desde já aí com a sua ajuda, com a sua colaboração. Me despeço por aqui e um grande abraço a todos. Fiquem na santa paz de Deus. Aí na tela estou deixando o link da planilha, gente, que eu criei especialmente para você que é um microempreendedor individual. Se quiser conhecer todos os recursos, vantagens e tudo de bom que essa planilha vai entregar para a sua vida MEI, clica aí e assista agora que eu tenho certeza que essa planilha vai mudar a realidade aí da sua jornada empreendedora. Fiquem todos com Deus e tchau!